Já faz um tempo que eu penso em algum tipo de vídeo que eu poderia trazer aqui para o canal que não fosse relacionado a CSGO Não que eu não goste mais do jogo, que eu seja cansado, mano, jamais Eu amo CSGO, eu sou apaixonado por jogar CS, eu sou apaixonado pelo mundo das skins CS sempre será o foco desse canal, mas eu quero sim, pelo menos uma vez por semana, trazer algum conteúdo diferente E já que eu tenho um compromisso com vocês de sempre falar a verdade, de sempre trazer a verdade, jamais ser hipócrita Eu descobri algo essa semana, algo que me deixou extremamente triste, algo que me deixou extremamente chateado Algo que está prejudicando muitas pessoas, principalmente aquelas pessoas que gostam de Free Fire E mesmo que muitos de vocês julguem o Free Fire, né, ficam zoando as pessoas que jogam Free Fire Não é motivo para que youtubers enganem essas pessoas Eu vou explicar tudo para vocês, então se vocês apoiam esse tipo de vídeo, já explode o like E é isso aí, manos, fiquem com a intro Se você deseja comprar skins de CSGO por um valor muito mais barato, acesse agora a Blake Store A loja mais barata de skins de CSGO do Brasil Utilizando o cupom CACHORRO na hora de fechar a compra, as suas skins ficam mais baratas ainda Blake Store, o link da loja está na descrição Segue a caldo cachorro Se você se considera um especialista em esportes, aposte agora em Betis.net Partilhas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Link está na descrição E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337 Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, um estilo de vídeo um pouco diferente que eu quero começar a trazer aqui no canal Mais uma vez, eu deixo bem claro, o CS não vai acabar Esse tipo de vídeo eu vou trazer no máximo uma vez por semana Pra variar um pouco o conteúdo E hoje eu estarei, sem medo nenhum Explanando os youtubers que estão divulgando métodos fakes De como supostamente ganhar diamantes grátis no Free Fire É algo que eu não estou dizendo da boca para fora Eu fui atrás, eu pesquisei E mano, é feio demais, cara É feio demais porque tem youtuber grande Que tá mentindo pra ganhar inscrito, ganhar seguidor no Instagram Views, né, consequentemente Dinheiro em cima de uma mentira E isso é, mano, é complicado Não achem que eu estou aqui julgando esses youtubers Que eu estou julgando as pessoas que fazem isso Eu acho que todo tipo de conteúdo é válido Desde que você não prejudique ninguém Desde que você não utilize de uma mentira Para se auto-beneficiar Eu não sei se essa palavra existe, cara Então, mano, esse vídeo é simplesmente para alertar vocês Que gostam de Free Fire ou algo do tipo Para quem gosta de CSGO Para quem curte CSGO Vocês sabem, né Todos os vídeos aqui do canal Que ultrapassam 10 mil likes Até 24 horas Tem sorteio de uma linda Glock Marise Então se você joga CS Você deve conhecer essa skin Mas que é muito legal Para participar do sorteio dessa skin É muito fácil Tem que dar like nesse vídeo Ser inscrito no canal E comentar a sua opinião Sobre esse caso dos youtubers mentirosos Que fazem vídeos fakes De como ganhar diamante no Free Fire Totalmente de graça Então comenta aí sua opinião Daqui 24 horas Caso o vídeo esteja com mais de 10 mil likes Eu vou fixar um comentário aleatório Um comentário fixado Para ganhar uma linda Glock Marise E assim, fiquem tranquilos Isso não é fake Vamos lá, rapaziada Tudo começou quando eu estava navegando Esses dias pelo meu Twitter E aí eu vi um tweet De um cara dizendo No que um suposto youtuber amigo Ou ídolo dele Não sei Estava fazendo E esse youtuber Era o genis E aí eu fui chegar Do que a galera estava falando Porque as respostas desse tweet Não eram favoráveis também para o genis A galera estava, mano Pegando pesado com ele Abrindo o canal do genis Eu vi que o último vídeo que ele postou Revelava um suposto gerador infinito De diamantes no Free Fire O que eu já achei estranho Porque para quem não sabe Diamantes no Free Fire É como se fossem Dinheiro para comprar skins É basicamente isso E você tem que comprar esses diamantes Com dinheiro na vida real É a forma que o Free Fire tem Para lucrar Já que o jogo é de graça Então eu fui assistir esse vídeo Para testar se esse gerador Realmente funcionava Inclusive eu tenho uma conta Aqui no Free Fire Que eu estarei utilizando Para testar Né Esse suposto Método de diamantes Vocês podem ver Que eu estou com zero diamantes No exato momento Vamos ver se isso daqui Realmente funciona Beleza Tá Acho que esse daqui eu posso pular Quando esse vídeo pegar 5 likes Eu vou pegar Um desses comentários aí E dar mil diamantes Beleza Tá Inicialmente ele faz um sorteio Tudo bem Não tem problema nenhum Eu faço diversos sorteios No meu canal Até aí Ok cara Não tem problema nenhum Antes de postar o site Do gerador diamante Eu quero também dar 2 mil diamantes Para quem me seguir no Instagram E curtir a foto Que está no segundo link Na descrição Ó É só curtir a foto E me seguir Quando eu pegar 20 mil seguidores Lá no Instagram Eu vou escolher Alguns de vocês Que me mandou Um direct Com o link Beleza E eu vou postar lá Tá de boa Outro sorteio agora No Instagram Também não tem problema nenhum Já fiz isso diversas vezes Diamantes Eu estou aqui No Free Fire Agora é a hora que Ele mostra o suposto Gerador O primeiro link Na descrição O segundo é do Instagram Para vocês ganharem Aqueles diamantes Que eu já falei para vocês Beleza É só dar o like Aqui que você ganha Mil E se inscrever E tudo mais E dois mil O pessoal lá no Instagram Então velho Bora Free Fire.com Vocês podem ver aqui Mano Que é só você É só seguir Uns procedimentos Fácil Bem básicos Para vocês Recuperarem E resgatar Os seus prêmios No Free Fire E no final do vídeo Eu vou mostrar O resultado dele Você tem que vir aqui Digitar o seu nick O meu é Tá, então vamos clicar aqui Nesse suposto gerador De diamantes Eu tenho que colocar O meu nick Que no caso é NTZ.rian Resgatar premium E aí Pelo que eu estou vendo aqui O primeiro procedimento É me inscrever Em todos esses canais São cinco canais Vamos lá Abrir todos os canais Aqui Para se inscrever O primeiro canal É do Jubileu Esse Jubileu Eu conheço Ele é das antigas Ele tinha um canal de vlog Era um youtuber de vlog Que parou no meio do caminho Acabou não dando certo Infelizmente Porque ele Tinha alguns vídeos Bem legais E agora ele está Nesse sistema Corrupto De diamantes no Free Fire Mas tudo bem Ele também postou um vídeo Aqui uma semana atrás Deve ensinar o mesmo procedimento Enfim Não estou aqui para jogar Já me inscrevi no canal do cara O segundo canal É desse Juan Que eu não conheço Mas eu também vou me inscrever Aqui no canal dele Tem esse canal aqui Que é o do Futeba 24 horas Mas vamos se inscrever aqui Também tem que se inscrever No canal do Diniz Fazer o que E o último canal É o do Ronaldo Benete Mano Também só pode ser Tipo de vídeo de código De diamantes Métodos de ganhar diamantes Enfim Vamos se inscrever Pronto Agora que eu já me inscrevi No Clown de Todo Mundo Tem aqui a opção de continuar Vamos ver qual é o próximo progresso Deixa o like nos vídeos E após isso Volte para o site Então de boa Vamos dar o like aqui No canal do Juan Dar like em outro vídeo do Juan Dar like no vídeo do Diniz E like também aqui No vídeo do Ronald Não é Ronaldo É Ronald Pronto Agora a gente já pode ir Para o terceiro progresso Que é seguir toda essa galera No Instagram De boa Mano Não tem problema nenhum Vamos seguir aqui O Lick Vamos seguir o Juan O Vinte O Diniz Que inclusive tem um perfil Muito bonito E o Ronald Vamos seguir o Ronald também Cara Continuar Agora eu tenho que compartilhar Esse link Para Dez amigos No WhatsApp É complicado Mesmo sabendo que é fake Eu tenho que fazer isso Fazer o que Mas ó Eu nem compartilhei E já aparece aqui A opção de continuar Ou seja Já dá pra ver que o site É mal configurado Porque eu não precisei Compartilhar esse link Pra ninguém Que já apareceu aqui A opção de continuar Mas Para não ter problemas Pra ninguém falar Que só não funcionou Porque eu não compartilhei o link Eu vou compartilhar Vou compartilhar Pra minha namorada Vou compartilhar também Para alguns amigos meus Felipe Fredi Perri Arthur Renato Rafão Meu editor E o Paulinho Amigo do Dog Pronto Compartilhei para dez amigos O link Agora é só continuar E eu tenho aqui Esses códigos Que Eu não sei Pra que funciona Mas Pelo que eu tô vendo Aqui eu tenho que Ditar algum desses códigos Para resgatar os diamantes Então vou Deixa eu ver Vou pegar o segundo código Porque no vídeo do Diniz Ele pega o segundo código Eu vou mostrar pra vocês Aqui ele faz exatamente Tudo que eu fiz Rapaziada Ele cumpre Todos os requisitos Na verdade Todos os progressos Dá um cortezinho no vídeo Porque eu vou ter que Compartilhar no Whatsapp Tem que compartilhar O flipare.club Com dez ou mais Depois que ele faz tudo Ele ganha todos esses códigos Tem código pra ticket Tem código pra gold E também tem o do meio Se eu não me engano É o do meio Pra diamante Esse aqui mesmo Dima 3A Esse aqui mesmo Aí é só você vir aqui Copiar Digite o código Para resgatar Tá Então ele copia o do meio Eu vou copiar o do meio também Não tem problema Vamos dar um ctrl V Código ativado Com sucesso Você receberá na sua conta Em até sete dias Compartilhe o site Para mais códigos Então Na teoria Em no máximo sete dias Eu vou receber Dois mil diamantes É isso? Na verdade não Eu não preciso nem esperar Sete dias Para Mano Garantir para vocês Que isso é mentira Não funciona Mano É mentira Vamos fazer o seguinte Me siga no Twitter Ou no Instagram Daqui exatos sete dias Eu vou postar no Instagram Stories E no Twitter Uma print Mostrando o meu Free Fire Se eu tiver com um cara Um diamante que seja Eu excluo esse vídeo Tô falando sério Eu excluo esse vídeo Mano Eu tô falando isso Porque eu tenho certeza Absoluta Que isso não vai acontecer Meus amigos já testaram Inscritos já testaram Não é à toa que o vídeo Tem uma quantidade De mano Legal de dislike E um monte De comentário Criticando E dizendo Que isso é fake O Diniz não é o único cara não Pessoal Se você colocar no YouTube Free Fire Diamantes Grátis O que mais tem É esse tipo de vídeo fake Inclusive vídeo do 20 A galera tá ganhando Muito inscrito A galera tá fazendo Muita view Só com esse tipo De vídeo fake O problema não é você Ser um YouTuber de Free Fire A gente tem um canal Do Piozinho Por exemplo Que é um canal Digno de Free Fire Você pode até falar Que ele faz alguns Clickbaits e tudo mais Ou que ele tem título Apelão Mas não tem problema Ele não tá enganando Ninguém mano Ele tá fazendo conteúdo Digno Não tá mentindo pra ninguém Pra ganhar inscritos Pra ganhar views E consequentemente dinheiro Outros canais de Free Fire Também cara Que dão orgulho Para a comunidade de Free Fire O Play Hard Canal de mais de 8 milhões De inscritos Mano Faz um conteúdo digno Então eu não estou aqui Para criticar o Free Fire Os YouTubers de Free Fire Estou aqui para criticar Esses YouTubers Que estão fazendo Vídeos fakes Simplesmente Pra ganhar inscritos E visualizações Em cima de uma mentira É errado mano Isso é errado É feio Também não tô fazendo Tipo de vídeo Para que o Diniz E esses outros YouTubers Sejam hateados Que vocês vão lá E mano Mente de dislike Não Eu não quero nada disso Eu quero nada mais Colocar na cabeça Dessas pessoas Que jogam Free Fire De que tudo isso é uma mentira Eu não quero que vocês Percam o tempo de vocês Fazendo esse tipo de coisa Eu não quero que vocês Que sonham em ter diamantes No Free Fire Tenham falsas esperanças De ganhar diamantes De graça Com esses métodos Que simplesmente não funcionam Vocês podem ver Que o site é mal configurado Eu não quero criticar Nem prejudicar o trabalho de ninguém Eu quero apenas E fazer com que as pessoas Não sejam enganadas O canal não é de Free Fire Mas se você curte o CSGO Que é um jogo muito Muito da hora também Eu aconselho que você Se inscreva no canal Eu posto vídeos todos os dias Às 20 horas 8 horas da noite Então mano Se você curte o CS Se inscreva aí Ative o sininho Passe aqui no canal Todos os dias Mesmo que você não goste do CS Se você gostou desse vídeo Pode se inscrever no canal também Que uma vez por semana Pelo menos Eu vou postar um tipo De conteúdo desse Demorou? Sobre algum assunto Legal Polêmico Sempre Compromissado Com a verdade Enfim rapaziada Obrigado a todos Que assistiram o vídeo até aqui Até o próximo vídeo no canal Que eu acho 1337 Falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto